A campeã nacional de marcha é Guacênio Maior, desta 38ª Nacional do Cavalo Magalago Marchador, é Brama da Morada Nova, Brilha Sala, extensão de Cristiano Gutierrez, Aras Morada Nova, Inhauma, Minas Gerais, uma filha de Teorema da Morada Nova, em Edeuvaes, Valão da Cachoeira. A campeã nacional de marcha é Guacênio Maior, desta trigésima temporada, a 18ª Nacional do Cavalo Magalago Marchador, é Brama da Morada Nova, Brilha Sala, extensão de Cristiano Gutierrez, Aras Morada Nova, Inhauma, Minas Gerais.